Oi pessoal, queria fazer um convite especial pra vocês. Dia 16, no Festival de Cinema Mix Brasil, vai passar o nosso documentário Cor Política, que investiga a falta de representatividade LGBT na política. Eu vou estar lá pessoalmente, então fica aqui meu convite pra todo mundo. Cor Política, dia 16, no Festival Mix Brasil.